Prosseguem os trabalhos aqui de recuperação da ferrovia em Rolândia. Conforme vídeo anterior, eu estava explicando que a empresa Rumbo contratou uma empresa terceirizada para trocar todos os dormentes podres e os trilhos, colocando agora trilhos superdimensionados. E aqui nós vemos um grande contingente de homens trabalhando nesse serviço, do lado de cá também. Olhem só quantos trabalhadores. Parabéns à empresa Rumbo por estar investindo na ferrovia aqui do norte do Paraná. Os trens agora, depois que terminar esse serviço, estarão passando a 53 km por hora. Vários trechos já foram recuperados. De Rolândia até Londrina parece que já está pronto. E de Apucarana a Maringá. Está faltando só de Apucarana até Rolândia. Estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, compartilhem, inscrevam-se no canal.